Oi gente, eu tô aqui no Mercadão, né? Aqui esperando minha mãe na sala. Eu vou lá. Eu tenho dois objetivos pra fazer. Ir lá na sala, que tem uma moça me olhando aqui. Ir pra sala e depois falar pra moça que se me torça. E eu vou fazer isso. Não fiz, infelizmente, fiz aquilo pra nada. Será que eu peço pra aquela moça falar que time que ela torce? Aquela lá, gente. Se inscreve no canal pra eu falar que time que ela torce. Senão eu não vou falar. Se inscreve no canal.